Mais de 200 cães e gatos aguardam a adoção na Unidade de Medicina Veterinária da Prefeitura de Porto Alegre. Antes de ganhar um novo dono, eles recebem um chip para evitar novos abandonos. Quem vê este pitbull de 10 anos brincando não imagina como ele chegou aqui. Apolo foi resgatado pela Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre com sinais de maus tratos e metade do peso considerado saudável. Em cinco dias de tratamento, ganhou 3 quilos e motivos para brincar de novo. Assim como ele, 230 cães e gatos estão aqui. Na Unidade de Medicina Veterinária da Seda, os animais são acolhidos, alimentados, vacinados, castrados e registrados com chip. E assim que estiverem em condições, são encaminhados para adoção. Os animais são resgatados das ruas diariamente por duas unidades móveis adaptadas para atendimento e transporte. Com salas de procedimentos e canis, 10 médicos veterinários garantem os cuidados aos bichinhos. Joyce é uma das profissionais dedicadas a isso. Era o antigo centro de controle de zoonoses da cidade. Teve uma lei a partir de 2011 que proibia o uso de eutanásia para controle populacional de cães e gatos. A partir disso, se viu a necessidade da criação de uma secretaria que trabalhasse por um outro viés, com bem-estar realmente de cães e gatos, tentando fazer um controle populacional desses animais de outra maneira. Mesmo com essa estrutura, outras entidades se dedicam a cuidar dos bichos. Uma delas é a ONG Patas Dadas, que há seis anos acolhe animais de rua em Porto Alegre. 80 voluntários cuidam de 150 cães e gatos. Lauro é um dos empenhados na manutenção e expansão do projeto. Houve alguns envenenamentos aqui no local. Então, alguns voluntários do projeto existente na época resolveram divulgar para a imprensa e fundaram o patas. Trata, vacina e depois castra e encaminha para a doação, através das feiras ou da nossa página no Facebook. Se você deseja acolher o bichinho, a Seda realiza uma feira de adoção uma vez por mês, sempre no último sábado. A feira acontece na unidade da Lomba do Pinheiro, Estrada Bérico José Bernardes, Parada 19. Se você conhece alguma situação de maus tratos ou abandono, ligue no telefone 156 da Prefeitura de Porto Alegre.